You should take it slow Vem cá, vem cá, vem cá Não, não, você não Marcelo, Marcelo, vem cá, vem cá Marcelo, Marcelo agora Solta a música para a Bieri A gente fala que o rio é só vitória Quem não tem dinheiro com a história Ah, Marcelo Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo E a morroia já tava curada, né? Não, 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 não A verdade, não tem Sabe o que eu tô perguntando isso pra ele? Sabe o que eu tô perguntando isso pra ele? Sabe o que eu tô perguntando isso pra ele? Sabe o que eu tô perguntando isso pra ele? Sabe o que eu tô perguntando isso pra ele? Porque tu sabe que a pessoa quando tem a morroia não pode comer qualquer comida, né? Eu sei E ele comeu a comida um pouco mais pesada Ele tava conversando comigo lá, lá no corredor Falou que comeu aquilo de inflexionou Desinflexionou, aquilo ebuliu Quando ebuliu, o que acontece? Fica coçando Ele distraído, deu uma coçada A unha grande, inflexionou Foi no médico, no proticologista Marcelo foi no proticologista E aí aquele negócio chegou lá no proticologista O proticologista atendeu ele e falou pra ele que, né? Que tinha que passar um remédio Passou vários remédios pra ele, nada deu jeito Aí ele me encontrou Falei, ô Paulinho, ô Não tem nada aí, nenhum remédio Falei, Marcelo, isso é um assunto que eu não domino Eu não tenho a morroia Então eu não sei nem o que Tipo, eu já ouvi minha avó falar Minha avó antiga, né? Antiga pra cá O pessoal antigo tem um negócio de simpatia, né? Você pode fazer uma simpatia Ele falou, aí ficou interessado Falei, como é que é essa simpatia? Eu falei, pega a tua aliança Ele tem uma aliança de ouro Pega a tua aliança de ouro, pega uma lixa de madeira E raspa a aliança ali na lixa de madeira Pra ficar aquele pozinho de ouro Você pega aquele pozinho Passa em volta do girassol Espalhando bem em volta do girassol Ocupando todas as partes que puder ser ocupada E deixa durante uma semana Ele falou, mas será que isso vai curar? Falei, se vai curar eu não sei, mas vai ficar joinha Ai, Cadalber Cadalber Cadalber, tô no twist, Cadalber Arroba Paulinho Gogó, Cadalber O pessoal me pergunta Paulinho Gogó perguntando Aqui a pergunta, ó Paulinho, qual é a tua profissão? É verdade, o que você faz? Eu já fui de muitas coisas na vida, Cadalber Já... Trocador de ônibus Já fui... Vendedor de picolé Várias profissão Né? Eu nunca consegui se formar Ter uma... uma faculdade assim Que eu acho que é importante É um picô, mas é muito importante Você é formado? Você é formado? Sou, sou advogado Você é advogado? Sou É mesmo, Cadalber? Ah, uma vez, isso é fato venérico, Cadalber Um advogado morreu Morreu Aí quis entrar no céu, né? É Morreu, quis entrar no céu Chegou lá e bateu de frente com o São Pedro São Pedro falou Você vai aonde, parceiro? Ele falou, não, vim entrar no céu Não é que entrar no céu Advogado Vai entrar no céu, não Não pode entrar no céu, não Ele falou, eu posso? Tenho ficha limpa Sou íntrego Sou um camarada que, assim Tenho honestidade na cor da pele Todo mundo gosta de mim lá embaixo Não, não pode entrar, não Não, vou entrar, não vai entrar Vou entrar, não vai entrar São Pedro falou, então aguenta a mão aí Que eu vou conversar com o superior Chegou lá Jesus Falou com Jesus Superior É, Jesus, ó, é o seguinte Tem um advogado querendo entrar aí no céu Ele falou, ó Me coloca fora dessa parada Eu não quero saber de nada Eu não me envolvo nesse negócio, não Me inclui fora dessa parada aí Não, mas ele falou que tem a ficha limpa Que sempre foi um camarada honesto Eu não quero nem saber Quer resolver? Vai lá e fala com o papai Jesus falou, vai lá e fala com o papai Aí, São Pedro São Pedro chegou lá Eu vou ser castigado São Pedro chegou, chegou lá e falou Deus, é o seguinte, ó Tem um advogado querendo entrar aí Mas eu falei com o filho do senhor O filho do senhor falou que ele não quer saber Se envolver nessa parada, não Deus falou, que isso, ó, rapaz Aqui todo mundo é igual Aqui não tem diferença Aqui todo mundo é a mesma coisa Deixa o advogado entrar Não custa nada Um montão de gente que não merecia entrar Já entrou, deixa o advogado entrar Falou pra São Pedro Ele falou, ó Pode entrar Entrou o casal Uma semana São Pedro chegou pra Jesus e falou, ó Tu vai me ajudar a resolver uma pendinha aí, parceiro Vai me ajudar com o teu pai Por quê? Ó, teu pai te mandou uma advogada entrar Já tá todo mundo aqui em cima Querendo fundo de garantia Féria desse parceiro, sei lá Deixa eu falar uma parada pra você agora, sério, sério Eu falei agora de profissão Não, eu, assim Me ocorreu, me ocorreu um fato veneno Eu já trabalhei em negócio de obra, né De construção Eu trabalhei em Ibiricutico Aí fomos trabalhar Essa hora a gente ia pra trabalhar numa mansão Mansão grandora Só morava a mãe e a filha na mansão E a gente tinha que Era longe de casa A gente tinha que passar a semana todinha lá aí Aliás, a gente acabava de adiantar o serviço Aí acabou, assim, o serviço meia-noite Aí, beleza Fomos pro nosso aposento Que a gente tinha um quarto lá pra dormir Falei pro Ibiricutico Vamos tomar banho Onde que a gente tá... Tomar um banho que a gente tá todo sujo de cimento Pra não dormir de sujo, né Fomos pro banheiro tomar banho Ibiricutico Ligamos o chuveiro Cadê o sabonete? Não tinha sabonete na parada Falei, caraca, e agora? A gente já tinha tudo pelado Meia-noite e meia já, mais ou menos Falei, quem é que vai lá buscar o sabonete lá na dispensa? Não, vão tirar... Parou aí, tirou um parou aí Para Ibiricutico Quem perdeu? Você Eu perdi, perdi Falei, deixa que eu vou lá Falei, não vou nem botar roupa, tá? Todo mundo dormindo mesmo Sai pelado, cara Quando sai pelado do banheiro A porta trancou Paf Eu no corredor, quem vinha? A mãe e a filha A mãe e a filha vinha lá embaixo Eu falei, caraca, meu irmão Fiquei desesperado A dispensa era na frente, assim Só deu tempo de eu ir na dispensa De voltar e pegar os dois sabonetes Mas quando eu voltei, ela estava muito perto Não dava tempo A porta fechada O que é que eu fiz? Disfacei Fingi que era uma estalta, né? Fiquei lá Um sabonete nessa mão E outro sabonete nessa mão Fiquei lá parado As duas vieram Pararam na minha frente E falaram assim Ué, não lembro dessa estalta aí Ficaram olhando Falei, deve ser teu pai, né? Que mandou colocar Que ele tá viajando Deve ter mandado colocar essa estalta E olá, cada vez assim mesmo Aí a mãe da menina foi E balançou minha mão aqui Balançou minha mão Deixei cá o sabonete Falei, ah, essa é máquina de sabonete É máquina de sabonete Aí eu deixei cá o sabonete Ela foi na outra mão Balançou minha mão Deixei cá o outro sabonete Falei, ah, é máquina de sabonete Certo, certo A filha da... Mãe? Da mãe A filha da mãe mesmo, né? A filha da mãe mesmo Olhou pro meu maçarico, Casalber Olha Já chegou o começo E começou a bulinar E eu ali, Casalber Aquilo começou a me dar uma erucção no corpo Eu comecei... Casalber Ela foi bulinando Casalber Eu comecei a usufruir Casalber Não aguentei Aí ela falou assim Ih, mãe! A máquina traça sabonete líquido também Tô cartando fora Quem não tem dinheiro Conta história Os mamães Talvez Tô cartando fora Se formando fora Casalber Até a próxima Tô cartando fora Tô cartando fora Certo Tô cartando fora Subi-ta